Olá, aqui é o Romagnolo, e vocês devem me conhecer por esta foto do YouTube. É um selfie que eu tirei em 2014 e uso ela como minha foto de perfil do meu canal. E esse canal cresceu muito, assim como também montou muito. YouTube nunca foi meu foco, eu só publico aqui vídeos que eu tenho vontade de compartilhar com vocês. Os primeiros vídeos que publiquei foi sobre o Project Reality. Os vídeos desse mod para Battlefield 2 foram que firmaram e deram uma certa notoriedade no início do meu canal. Justamente jogando o Project Reality que eu conheci o Ricardo. E continuamos jogando por muitos anos. Apesar de nos jogarmos mais juntos, a amizade se mantém até hoje. Há alguns meses enquanto nós conversávamos, ele comentou que reparou que meu canal mudou bastante e também cresceu bastante. Com um público maior, veio a ideia de criar uma imagem digital que condiz com o canal e o público que assiste ele hoje. Eu gostei dessa ideia porque eu já estava com vontade de fazer algo do tipo há algum tempo. Eu tenho como referência alguns canais do YouTube que eu gosto muito. E todos possuem uma identidade visual única de cada um. Por exemplo, o canal do Alexandre Costa, que também faz ótimos vídeos tutoriais de DCS World e, por sinal, muito melhores que meus. E olha só lá o logo dele. Consegue juntar as iniciais do nome formando um escudo com estrelas. Outros exemplos que eu acho muito legais são o do canal do Simula João, que juntou o nome do canal com o desenho de um avião no estilo bem único dele. Tem o CapFred, que adaptou o logo que temos os A4 brasileiros com a letra F do nome dele. Outro canal de Microsoft Flight Simulator que eu gosto muito pelos vídeos e pela simplicidade do logo é o canal do Catrapos. E tem também o logo do canal do Infante... Não, não, esse não, esse não quero não. Enfim, eu acho que vocês entenderam a ideia. Eu queria um logo que mantivesse minha identidade, assim como também representasse a essência desse canal, onde eu gosto de compartilhar tantas coisas com vocês. É aí que entra em ação o Ricardo. Como designer, fundador e diretor criativo da empresa de marketing Dakt, ele ofereceu para criar um logo que expressasse justamente tudo isso que eu expliquei para vocês. É esse logo que estou começando a usar e também em outras plataformas de compartilhamento de vídeos, como Instagram, TikTok e Facebook. De agora em diante, meu canal não terá mais meu rosto. O canal do YouTube do Romaiolo será representado pelo incrível logo desenhado pelo meu amigo Ricardo, da empresa Dakt. Com vocês, meu novo logo. O trabalho feito pelo Ricardo foi incrível. Como designer, ele conseguiu resumir todo o meu canal nesse logo. Sobre o brasão, temos o destaque do olhar da coruja, que também serviu de inspiração para as cores. A coruja, além de ser uma ave de rapina e caça furtiva, também é um animal símbolo do conhecimento, já que esse canal cresceu justamente ensinando sobre o DCS. Além de tudo, temos a letra R, encaixada no design do logo, a inicial do meu nome. E tudo isso combinando com uma fonte única para escrever o nome do meu canal. Eu já acompanhava o trabalho do Ricardo há algum tempo e sabia que ele ia conseguir fazer algo incrível, mas aí ele se superou. Então, Ricardo, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho com a Dakt. Você merece muito sucesso. As pessoas que estão assistindo esse vídeo e estão interessadas em criar uma identidade digital, eu recomendo muito o trabalho deles. Procurem pela dakt.mkt no Instagram ou pelos links que eu vou deixar na descrição do vídeo. De agora em diante, procurem por esse logo. Até mais e vamos voar. Tchau, tchau.